Cara, nem pra ele, sei lá véi, reagir cara. Como é que um cara que tem uma porra de uma pistola não reage cara? É incrível como ele pode ser um lixo, um... Me perdoe, como eu ia falar ontem, lembra de ontem quando eu chamava ele de banana? Eu vou chamar ele de banana agora, um banana. Pois é, family friendly, pode me ofender. Caralho viado, não tem condições não, pô. Bicho, dá uma coronhada, um tapa na cara dessa vagabunda vai se fuder, porra. Nem pra dar uma munhecada, sei lá, chutar, cuspir na cara dela, chamar ela de puta, mandar ela tomar no cu. De caralho, quem manda nessa porra sou eu, meu irmão, olha o tamanho do meu pau aqui mole. Sei lá, não é grande, mas foda-se só pra ele dar essa moral, só pra dizer que ele botou alguma coisa, tá ligado? Que ele fez algo, porque puta que pariu, só faz apanhada, irmão. O cara não faz nada, o trabalho dele é sofrer, porra.